E aí, filma, você vai arrancando a batalha. Ligando a onda. Vai ser legal demais. Aí você começa a ouvir. Eu vou fazer os filmes da equipe sem filmar. Deve ser filmado. Eu vou fazer os filmes da equipe sem filmar. Pra mim ver a serena. Eu não... A moça falou que eu não... Eu vou passar por um pouco por cima. Vai ser um certo sem você. Eu vou deprimir. A gente vai passar por cima. Vai ser um certo sem você. Precuro. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.